Foram assinados alguns instrumentos de cooperação, exatamente os quatro, na presença dos dois chefes de Estado. E Angola reitera o seu interesse em cooperar com a França em vários domínios, nomeadamente no domínio da agricultura, tanto da agropecuária, da transformação dos produtos do campo, das pescas, do turismo, da energia, algo que já não é novidade, portanto, já vem acontecendo praticamente desde que Angola está independente. Nesse domínio da energia, contámos com a França também para a transição energética para fontes amigas do ambiente. Portanto, Angola fez essa aposta já há algum tempo e, para sua concretização, contámos também com o Nowal francês e com o investimento das empresas privadas francesas. A França tem trabalhado com Angola nos domínios da educação, do ensino superior e nós estamos igualmente interessados em continuar, portanto, é uma boa parceria que encontramos a nível dos nossos parceiros europeus. Deixe-me destacar aqui o facto de estarmos a construir em Angola uma escola, a Escola 42, que é de inspiração francesa, portanto, é uma escola de sucesso no mundo, mas que está inspirada, portanto, numa iniciativa francesa. Não a podemos visitar nesta oportunidade porque, lamentavelmente, a obra não está concluída, mas fica para uma próxima oportunidade. Portanto, Presidente Macron, mais uma vez, muito bem-vindo a Angola e creia que tem em Angola um parceiro aqui neste continente africano que vai cooperar com a França em praticamente todos os domínios, incluindo no domínio da segurança, da paz e da segurança, não só no nosso continente, como também no resto do mundo.